A conclusão do cadastro é diferente da conclusão de meta para quem quer receber aí o bônus de indicação aqui da plataforma do iFood Entregador. Essa é a dúvida de um inscrito aqui do canal, eu vou tentar sanar ela da melhor maneira possível, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza, o que está pegando aí galera? É o seguinte, eu estou com a dúvida aqui do Alex Cordeiro, tá? E ele colocou o seguinte aqui, é bem interessante a pergunta dele, que ele colocou assim ó, Eu também entendi isso, a pessoa concluiu o cadastro, a pessoa tem que concluir o cadastro até o dia 7, que está valendo, tá? Obrigado aí pelo comentário, a Mayara também colocou, eu também entendi isso, tá? O Gabriel colocou lá em cima, amigão, acho que você está errado, na descrição da promoção não está escrito ser aprovado, e sim concluir o cadastro até o dia 7. E sim, se aprovou dia 9, está valendo, abraço. Cara, obrigado pelo comentário, tá? E assim, aprovou no dia 9, no dia 9 não está valendo, tá? Para ganhar os mil reais não, está valendo para você ganhar os 300 reais, tá? Então assim, essa promoção aqui galera, para quem não sabe, que o Alex está falando aqui, aconteceu até o dia 7, às 19 horas, tá? Então está aqui dentro da plataforma do iFood, tá? Você pode ter recebido essa notificação aqui, do indique e ganhe mil reais. Vamos lá, vamos entender aqui o processo, tá? Então aqui, se liga, se sua indicação concluiu o cadastro até o dia 7, tá? Então se ela concluiu o cadastro até o dia 7, se ela foi aprovada o cadastro até o dia 7, tá? Ela pode sim, tá? Ah, agora eu entendi, peraí, eu entendi agora o que o Gabriel estava falando, tá? É isso mesmo Gabriel, se ela concluiu o cadastro, tá? O cadastro dela foi feito, os documentos estão em aprovação, sim. Dia 9 está valendo, tá? Por exemplo, ela concluiu o cadastro no dia 7, aí passou 7, 8, 9. No dia 9, aprovou o cadastro dela, está valendo para ela ganhar os mil reais ainda, tá? Então assim, aprovou no dia 9, está valendo porque ela concluiu o cadastro no dia 7. Então no dia 9 foi aprovado o cadastro dela, e aí a pessoa vai ter 10 dias para concluir 4 rotas, tá? Então ela vai ter 10 dias, então conta aí, do dia 9 mais 10 dias vai dar dia 19. Então ela vai ter até o dia 19 para concluir 4 rotas para que o entregador que indicou ganhe mil reais, tá? Aí sim está valendo, beleza? Então assim, não é apenas só concluir o cadastro e ser aprovado na plataforma. O entregador ainda tem que atingir essas metas aqui, ó, 4 rotas em 10 dias, ok? E se caso passar do prazo, se ele não conseguiu concluir o cadastro dele até o dia 7, não tem problema. A indicação vai ficar valendo ainda, só que aí ele vai ter que cumprir 15 rotas em 10 dias, ou seja, ele vai ter que cumprir 11 rotas a mais, tá? Em 10 dias e o valor vai diminuir, vai para 300 reais, beleza? Então fica a dica aí. Obrigado aí pelo comentário de vocês, do Gabriel, do Alex e da Mayara, obrigado mesmo, tá bom? O pessoal tira bastante dúvidas e levanta várias questões aqui para a gente sempre discutir, debater e tentar entender aí o contexto, que nem é esse contexto da situação aí das indicações, tá bom? Então forte abraço aí para vocês. E é isso, galera. O pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário, ele pode se transformar num vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!